O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o historiador e professor da Universidade Federal da Bahia, Carlos Zacarias da Sena Júnior. Carlos, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse espaço de discussão, debates sobre democracia e direitos humanos. Você que lança o livro Foi Golpe, o presente como história e também a segunda edição da sua tese de doutoramento, Os Impasses da Estratégia, Os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936-1948. Zacarias, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer, Marco, estar aqui no programa Trilhas da Democracia e a conjuntura, o Brasil, o revolucionismo, o negacionismo, o golpe, enfim, muita coisa para a gente debater. Zacarias, antes de mais nada, não há como fugir dessa apresentação de que, no dia 20 de agosto, você recebeu uma notificação extrajudicial enviada pela Brasil Paralelo, exigindo uma retratação da sua parte em relação às críticas que você fez quanto à publicação de um vídeo que constava da página eletrônica do site da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E você se manifestou em relação a esse vídeo, o fato do vídeo constar da relação de indicações sobre a história do Brasil, sobre a história do Brasil contemporâneo. E você, por ter caracterizado o Brasil Paralelo como sendo olavista e negacionista, sofreu esse ato, que não pode deixar de ser definido como de chantagem. E o Trilhas da Democracia, falo por mim, mas também tenho certeza por todos aqueles que nos acompanham, pelos professores que compõem o seu conselho editorial, tenha público, prestar solidariedade, toda solidariedade a você e a sua atitude corajosa de não se retratar. Não poderia deixar de dizer isso. E a primeira pergunta que eu te faço é exatamente sobre um dos pontos que consta, um dos conteúdos tratados nesse vídeo produzido pelo Brasil Paralelo, que procura tratar a consolidação das leis do trabalho como tendo sido prejudicial à classe trabalhadora brasileira no longo prazo, porque teria elevado o custo Brasil. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a quem interessa minar, atacar a consolidação das leis do trabalho no momento que ela vem sofrendo inúmeros ataques que feriram no coração na história recente do Brasil. Por favor, Zacarias. Bom, Marco, em primeiro lugar, agradeço ao Trilhas da Democracia essa manifestação de solidariedade. Eu recolhi muita solidariedade, muito apoio pelo Brasil todo em função dessa tentativa de intimidação, dessa chantagem, como você chamou. e eu disse, na única resposta que eu pude dar, que eu escrevi diretamente na rede social, que eu tinha postado no dia 11 de julho a advertência para a Secretaria da Educação que havia esse conteúdo negacionista com indicação para estudantes de escola pública. Eu postei, então, diretamente na rede social e a única resposta que eu podia dar era que eu não ia debater com negacionistas. E citando Pierre de Vidal Naquet, que foi o historiador que primeiro se debruçou e escreveu sobre o assunto na década de 80 ainda, sobre Robert Forzon, o Pierre de Vidal Naquet dizia que era o preço da coerência intelectual e é o mínimo que eu podia fazer. Não vou debater com eles, não vou me intimidar, mas vou debater o conteúdo do negacionismo. E você faz uma pergunta que justamente me dá essa oportunidade de discutir o conteúdo do negacionismo. E o meu propósito foi exatamente neste episódio de uma série que eles chamam de A Última Cruzada, O Crepúsculo de um Ídolo, se não me engano é o sexto, acho que são oito filmes, e se não me engano é o sexto filme, em que eles estão ali discutindo Getúlio Vargas. Na verdade, a série toda e cada episódio é uma questão de uma perspectiva muito ideológica do que é a história do Brasil. É uma perspectiva monarquista, anti-estatista, anticomunista, e neste episódio especificamente, que foi o que tinha sido indicado à Última Cruzada, eles querem desconstruir a figura de Getúlio Vargas, que do ponto de vista deles é uma figura muito cara à esquerda. E, de fato, é cara à esquerda sob uma determinada ótica, porque foi exatamente a esquerda quem falou o tempo todo em desmontar o entulho varguista sobre tantas coisas. Mas o entulho varguista era sobre o controle dos sindicatos, a interferência do Estado nos sindicatos, um resquício que vem lá da Carta de 1937, que é a Carta do Estado Novo, a Constituição do Estado Novo, que intervinha no sindicato, e que incluía, inclusive, o imposto sindical. Foi um celema grande, a esquerda teve sempre muita discussão, a CUT surgiu criticando muito o imposto sindical, no final das contas, em virtude de muitos aspectos, a CUT terminou defendendo o imposto sindical, e o imposto sindical foi mantido. Mas a lógica do conteúdo da Brasil Paralelo é justamente dizer que o Getúlio Vargas é uma figura muito cara à esquerda, e foi uma das piores ditaduras que nós tivemos. Eles, inclusive, reputam que a ditadura varguista do Estado Novo foi pior do que a ditadura militar, não tem um peso para medir isso, não há régua para medir ditaduras, essas duas foram ditaduras muito brutais, que a gente tem que olhar e, com espanto, para a história, e tanto quanto possível não repetir, mas eles dizem que foi uma ditadura muito pior e que essa ditadura é uma ditadura, e o Getúlio Vargas, a figura de Getúlio, é reivindicado pela esquerda, e que, no final das contas, defende a CLT, defende aquilo que esteve escrito lá e que atravessou essas décadas todas como algo que marca esse alinhamento da esquerda com esse estatismo, com esse estigilismo, e esse estatismo getulista seria, no longo prazo, uma coisa muito ruim para o Brasil, uma coisa muito perniciosa, já que elevaria o custo do Brasil, e esse custo é um dos problemas que afugentam os investimentos no país. Você veja, é um filme de história, falando de Getúlio Vargas, mas está fazendo a discussão atual, eles estão tentando dizer que a esquerda de hoje, claro, eles entram em Lula, em Dilma, em toda essa discussão que nós estamos vivendo hoje, para dizer que eles reivindicam o getulismo e que é pernicioso para o Brasil, porque afugenta o capital, afugenta os investidores, e os investidores, na ótica deles, são aqueles que trazem o dinheiro que geram os empregos. Claro que essa é uma perspectiva ultra-ideológica, que não se sustenta pelos fatos, há muito debate em torno disso, mas é a lógica que eles dizem lá, dizendo-se eles apartidários. E tem uma coisa importante aí também, Marco, eles fazem essa associação para logo em seguida concluírem que Getúlio Vargas era um fascista, porque, inclusive, o Rodrigo Constantino, que é um dos que dão entrevista nesse contexto aí, dá entrevista em várias passagens, mas nesse contexto, emendando logo com o narrador que diz que o custo do Brasil encareceu o Brasil, tornou essa situação mais difícil, o Rodrigo Constantino, diz que, cita a Mussolini, que nada sem o Estado, nada por fora do Estado, tudo pelo Estado. E ele diz que a esquerda é isso, e que o fascismo é de esquerda. Ou seja, é uma coisa absurda, uma tese absurda, uma tese que inspira os negacionistas de hoje, e que, não obstante, o próprio ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, que tinha passado no Museu do Holocausto em Israel e saiu de lá novamente afirmando, depois de ver o que está lá escrito, que o nazismo é uma ideologia de extrema-direita, ele sai afirmando que o nazismo e o fascismo são de esquerda. O ex-ministro Ernesto Araújo saiu afirmando isso. Então, isso é a cara do negacionismo, é a cara de uma posição ideológica, é uma cara de um projeto, de uma empresa que está ganhando muito dinheiro, que precisa, para ganhar dinheiro, calar a boca dos professores, intimidar professores da Universidade da Educação Básica e penetrar naquilo que eles acham que é disputa da hegemonia contra a infiltração marxista, do marxismo cultural dentro das universidades. Isso é um completo absurdo, e, claro, eu não podia me intimidar, infelizmente, sei que estou bem acompanhado, acompanhado dos democratas desse país. Eu gostaria de te solicitar que fizesse uma distinção entre revisionismo histórico e negacionismo histórico. Eu penso aqui em alguns exemplos de momentos de revisão histórica. Como toda ciência, ela precisa de momentos de revisão. A ciência se desenvolve exatamente com base na confrontação das hipóteses. Então, a história, conhecimento, está sempre em movimentação. Ela tem algo de revisionista. Eu penso aqui, e aí os exemplos que eu te apresento são exemplos provocatórios para que você indique quais são os elementos de continuidade, ruptura existentes entre revisionismo e negacionismo. Eu penso, por exemplo, na obra do François Fioré, um dos maiores historiadores franceses da Revolução Francesa, que foi um comunista, foi, na verdade, um estalilista do Partido Comunista francês e que depois foi se distanciando, que se abandona no Partido Comunista francês depois de 1956, e passa a escrever uma sequência de obras sobre a Revolução Francesa que vai retroagindo no tempo até o momento de dizer que a Revolução de 1789 foi prejudicial ao desenvolvimento da liberdade, do capitalismo na França, etc. Autores como também Rezo de Filite, que também teve passagem pelo Partido Comunista italiano e que tem uma monumental obra sobre o fascismo italiano, sobre Mussolini, e que também desagou num, digamos, num adocicamento do fascismo e também da memória de Mussolini. também o debate sobre o nazismo, sobre a memória do nazismo, do Ernest Note, que são três exemplos de três países europeus que passaram por momentos de revisão histórica. E, depois dessa tua resposta inicial, eu gostaria de voltar ao Brasil para falar sobre as revisões em torno do que representa o golpe de 64 e a ditadura de 64. Mas fiquemos, inicialmente, no continente europeu. Por favor, a fim de que você faça essa distinção. Ótimo. Acho que é muito bom que você me dê a oportunidade de discutir revisionismo e negacionismo, que são coisas muito distintas e, às vezes, as pessoas confundem. Você tem uma ideia? O livro de Pierre Vidal Naquet que eu citei chama Os Assassinos da Memória e o subtítulo é Os Revisionismos na História. O Pierre Vidal Naquet escreve na década de 80 um livro citando os negacionistas e chamando-os de revisionistas. Eu não vou ainda falar do negacionismo. Eu falei aqui. A Brasil Paralelo é uma produtora de conteúdos negacionista. O que nós vivemos aqui no Brasil é uma parte da catástrofe que nós vivemos, os quase 600 mil mortos pela Covid-19, é fruto do negacionismo científico. Há negacionismo sobre vacina, há negacionismo sobre várias coisas. O negacionismo surge, entretanto, no campo da história, nos negacionistas do Holocausto. Mas você me pergunta aqui para fazer a diferenciação. Esses autores que você citou especificamente, esses três autores, o Fiore, o André do DeFelite e o Ernest Note, um francês, um italiano e um alemão são autores revisionistas. Qual é a grande diferença entre eles? Primeiro que esses autores são autores da universidade, tem carreiras universitárias consolidadas, tem trabalhos reputados, tem respeito na academia e, a certa altura, das suas trajetórias, por motivos dentre os quais esses que você falou aí de rupturas com a sua própria tradição, com esse breve século XX que foi muito polarizado e que produziu, a certa altura, a falência das utopias, a crise das utopias e muitos desses que viveram a crise das utopias viveram as crises próprias, as crises individuais, das escolhas que fizeram e as suas rupturas individuais às vezes repercutem nas suas obras como espécies de acertos de contas com as suas trajetórias. O Fançois Fioré e o Renzo DeFelite são casos exemplares nesse sentido. É o Fançois Fioré. O Fançois Fioré não é um historiador da Revolução Francesa. Você veja que é curioso, Marco. Ele não é um estudioso da Revolução Francesa. Na verdade, o nome mais importante da Revolução Francesa, situando ali na década de 80, onde há o bicentenário da Revolução Francesa é Alberto Sobul. Há também Michel Vauvel e há outros estudiosos da Revolução Francesa que são muito importantes. Não é o caso de Fançois Fioré. O que é que faz com que Fançois Fioré seja trazido para esse terreno da Revolução Francesa. O que faz é exatamente que nos 200 anos da Revolução Francesa, no bicentenário da Revolução Francesa em 1989, o que acontece não é apenas que o mundo está enxergando, avaliando, fazendo um balanço desses 200 anos desde que a Revolução mais paradigmática das burguesias no mundo todo foi instaurada, foi vitoriosa e produziu esse mundo que nós conhecemos hoje, a Revolução Francesa. O mundo está lendo a Revolução Francesa em 1989, nem tanto pensando em 1789, no famoso 14 de julho de 1789, mas pensando na queda do Moro de Berlim que vai acontecer em novembro. É claro que o bicentenário da Revolução Francesa, o bicentenário exatamente é em julho, mas o contexto da crise do que se chama de socialismo real, do socialismo burocrático do leste europeu já está estabelecido. Nós temos o Gorbachev com a Glasnost, a perestroika, todas as expectativas que se criam, o debate imenso que se faz na esquerda sobre os significados daquela reestruturação que está sendo feita na União Soviética, ser progressista se não é. O fato é que essa reestruturação e a própria figura de Gorbachev vem num contexto de muita crise, uma crise que está apontando para o esgotamento e que depois vai culminar tanto na queda do Moro de Berlim em 1989 na Alemanha, quanto na desagregação da União Soviética dois anos depois, em 1991. Então, quando todo mundo está discutindo a Revolução Francesa e, em tese, está vestindo as roupas deste passado de 200 anos atrás, o debate principal é, entretanto, sobre a Revolução Russa. Você fala sobre a Revolução Francesa, mas o que se está discutindo não é tanto a Revolução Burguesa, é a Revolução Proletária, é a Revolução Socialista, é a Revolução que inaugurou o século XX, que permanece sendo disputada e cujos horizontes de expectativas, para citar uma história do alemão, o rei Arpozeleck, ele inaugura uma perspectiva utópica e que na década de 80 se esgota. A década de 80 é uma década muito reacionária para o mundo, é uma década em que o Enzo Travesse vai dizer que viu a, ele chama de Revolução Conservadora de Reagan e Thatcher. Nós temos João Paulo II no papado, que é um anticomunista convívio, que opera para a desestabilização dos regimes do leste europeu, e ele aliado com duas figuras icônicas da extrema-direita, falar da extrema-direita a gente também tem que fazer um senão aqui, a extrema-direita da época, que é Margaret Thatcher e Ronald Reagan, depois a gente piorou muito. Então, esses personagens, eles trabalham para essa desagregação e no bojo dessa crise é que as leituras as revisionistas, elas vêm explodir, não é que elas surjam ali, o Renzo de Feliz e Ernest, o Renzo de Feliz é anterior, eu falo já do Renzo de Feliz, mas o que o François representa aí é aquilo que a imprensa quer ouvir, aquilo que o establishment quer ouvir, quer chamar esse intelectual que um dia foi comunista para que ele diga o que é que foi ser comunista, o que é que foi o tempo do comunismo. Então, o François Foy não apenas escreve um livro sobre a Revolução Francesa, sem ser especialista na Revolução Francesa, pensando a Revolução Francesa na tradução por português, mas ele escreve um outro livro que é publicado na França em 1994, que chama O Passado de uma Ilusão. E esse livro tem uma história interessante porque ele foi publicado em 1994 na França e o livro Era dos Extremos de Eric Horvizbaum foi publicado em 1995 na Inglaterra. E por conta do livro de Foy ter sido publicado em 1994, o livro de Rovizbaum esperou 10 anos para ser traduzido para a França. Por quê? Porque se imaginava que o livro de François Foy explicava tudo, que o livro de François Foy dava conta do século XX, quando, na verdade, o que François Foy dá conta naquela sua narrativa, naquela linguagem, pensando aqui em Heiden White, o tropo da linguagem que ele incorpora ali, é a ironia e a comicidade de um século que inaugurou uma perspectiva de transformação e que se encerra com o colapso dessa perspectiva que foi abraçada por muito e que, no final das contas, se mostrou um erro. O erro que François Foy enxerga é o erro dele também. Então, há muito da sua história pessoal neste livro, Passada de uma Ilusão, e também no Pensando a Revolução Francesa. E veja que Rovizbaum escreveu Era dos Extremos e eu duvido que o telespectador, quem está assistindo esse vídeo aqui, conheça o livro de François Foy e eu tenho certeza que todos conhecem o livro de Rovizbaum. Isso é uma prova que o livro que sobreviveu de Rovizbaum Era dos Extremos, que levou 10 anos para ser publicado na França, porque François Foy era a figura celebrada. Mas o revisionismo, como eu disse, ele não nasce do François Foy, é uma coisa anterior. Na verdade, o revisionismo faz carreira na academia e o Renzo de Felice talvez seja a figura mais emblemática e a primeira, a polêmica que ele cria não é a principal, mas ele é a primeira, porque o Renzo de Felice vem também do Partido Comunista, vem de uma trajetória de ser comunista e as análises que ele vai fazer, elas começam a apontar o fato de que toda a história do fascismo, o Renzo de Felice observa, foi escrita por antifascistas. e na perspectiva de Renzo de Felice, essa história do fascismo não tem validade científica ou tem uma validade científica menor em função do fato de que todos que pensaram o fascismo eram antifascistas. Ora, é como se nós pudéssemos deixar de ser quem nós somos e fazer história com as mãos limpas, como se imaginar no passado remoto da história, não existe isso. Nós somos o que somos e, claro, as gerações que sucederam o fascismo, a derrota do fascismo histórico em 1945 são gerações que necessariamente eram antifascistas. Eu não tenho conhecimento de ex-nazistas que sobreviveram ali a Nuremberg que tenham escrito livros fazendo a celebração do nazismo. O mesmo poderia ser dito e foi dito realmente em relação à magistral obra do Paulo Espriano, os cinco volumes da história do Partido Comunista e da União e ele sendo um comunista italiano. Isso pode, num certo sentido, ter limitado o senso crítico do Espriano, teria minhas dúvidas, mas não desqualifica o fato de ser e continuar sendo uma obra de referência. Sem dúvida. Sem dúvida. Marcos, eu comparo essa tese, essa perspectiva de Irene de Felipe, que é uma porta de entrada do revisionismo, como alguma coisa que diria para todos nós que nós não podemos ser anti-escravistas ao fazer uma história da escravidão. Nós não podemos ser anti-racistas ao fazer uma história do racismo. Mas como assim nós não podemos? Nós devemos ser anti-escravistas, anti-racistas e anti-fascistas. Nós somos obrigados a ser isso. Porque se houve regimes na história que foram brutais, foram regimes das várias escravidões, especialmente a escravidão moderna que acometeu a América e o nazifascismo. Nós devemos ser anti-fascistas. Nós, como historiadores, sabemos que não se julga a história pelo caráter de quem escreveu, se julga a história pela qualidade da obra. Então, a obra de Paulo Espriano que você cita aí é uma obra de um historiador sério que escreveu sobre o Partido Comunista, o Franz Merin, que era um militante da Segunda Internacional, um marxista, fez uma biografia de Marx, que é uma das obras mais importantes que existem, biográficas mais importantes que existem sobre Marx. Ele não faz nenhuma emulação de Marx, ele não faz nenhuma exaltação do personagem que ele tinha preso e o qual ele era seguidor. Ele faz um trabalho de historiador, é isso que os historiadores têm que fazer, independentemente de estarem, como não podem ser, encharcados de si mesmos. Eu gosto de dizer assim, nós estamos encharcados de nós mesmos, porque nós somos homens, mulheres, LGBTs, pretos e pretas, nós somos litorâneos ou do sertão ou da Amazônia ou do sul do país, então nós não podemos nos desencharcar de nós mesmos. Contudo, o trabalho do historiador é um trabalho de levar a sério aquilo que ele encontra no passado e saber dialogar com as hipóteses do presente, porque a história é toda feita do presente para o passado, com este passado. Então, o Renzo de Feliz abre essas portas aí e na biografia de Mussolini ele faz uma espécie de isenção, de salvaguardar alguns aspectos da obra de Mussolini, retirando-a do contexto do que é que tinha sido o fascismo. Mas se o Renzo de Feliz é o primeiro grande revisionista que deixa de ser um grande historiador e que gerou uma polêmica imensa, o grande debate, Marco, que existe na academia com os revisionistas, porque com os revisionistas nós debatemos sim. O grande debate que há é na década de 80 quando Ernest Noach publica os seus artigos, o passado que não quer passar, e ele que já era um historiador das guerras, das duas guerras, que ele chama que é uma guerra civil, europeia, e no passado que não quer passar, o que Ernest Noach está dizendo, esse texto está traduzido no Brasil na revista Estudos Históricos, e toda a polêmica que gerou, a polêmica é chamada de Storhenkristite, Storhenkristite, é do termo alemão para a querela dos historiadores. Então, a Storhenkristite alemã se desencadeia a partir desse artigo de Ernest Noach que toca numa ferida que para o povo alemão, que para aquele país que tem uma relação com o passado muito tumultuada pelo que foi o nazismo, na década de 80, ele abre uma polêmica imensa, porque Ernest Noach vai dizer que tudo que existe no nazismo tem um antecedente, e o antecedente é o bolchevismo, é o socialismo soviético, é a Revolução Russa, então, se há campo de concentração no nazista, houve os gulags na União Soviética, se Hitler apostou na guerra racial, Lenin tinha apostado na guerra de classes, se o nazismo foi um regime violento, antes tinha havido a violência do regime comunista, do socialismo bolchevique ali da década de 10 e depois de 20 e sucessivamente, o estalinismo e tudo mais, então, ele mais ou menos justifica o nazismo pelo que houve antes na Revolução Russa, e esse tipo de justificativa é o motivo com que ele disse que os alemães têm que deixar o passado para trás e cuidar das suas vidas, óbvio que isso abre uma perspectiva de uma história cada vez mais elocêntrica, de uma história branca, porque se os alemães não têm que se envergonhar do que foi o nazismo, os colonizadores não precisam se envergonhar do que foi a colonização do século XVI e em diante, ou do imperialismo do século XIX, não há nem vítimas na história nem algozes, isso é uma visão completamente distorcida, essa é uma perspectiva revisionista, e esses autores foram enfrentados no interior da academia, o Ernest Noach, por exemplo, foi enfrentado por ninguém mais, ninguém menos do que o Ingrid Habermann, que abre a história em Christite, ele abre a polêmica com o Ernest Noach publicando um artigo chamado Tendências Apologéticas, ele fala da perspectiva de Noach que está comportada naquele artigo que iguala vítimas e seus algozes, que é uma característica também do revisionismo, isso é o revisionismo e o negacionismo é uma outra coisa, a gente pode discutir o negacionismo, mas com os revisionistas a gente debate, a gente discute, porque eles não negam os acontecimentos que estão inscritos na história e que é conhecido de todo, os revisionistas não negam, eles apenas interpretam de modo distorcido, e aí por isso a adição do sufixo ismo, a ideia de revisão, porque toda a história é revisão, a adição do sufixo ismo caracteriza uma espécie de distorção, alguns chamam, dizem assim, o revisionismo é uma revisão politicamente motivada, e essa revisão politicamente motivada pode ser consciente, ou seja, um autor como o François Fouretti, eu vou acertar o meu passado, então eu vou fazer esse acerto de contas através da história, ou pode ser inconsciente, a inconsciência pode ser fruto de um tempo em que, embora a documentação não tenha se modificado, as hipóteses caminham no sentido oposto, aquela colonização da linguagem no sentido empresarial que Enzo Travesse observou, ou seja, há termos que são positivos ou não têm conotação negativa na década de 70 e início de 80, por exemplo, comunismo, revolução, utopia, isso não são termos que ninguém se arrepia na década de 80, mas depois que o muro de Berlim vem abaixo, a União Soviética se desagrega e esse mundo novo se faz, com esse horizonte de expectativa estreitado pelo presente que não passa mais, porque a gente vive o presente, porque não tem perspectiva de futuro, o que acontece é que esse mundo que via essas palavras de uma forma positiva passa a ver outras palavras como positivas, empreendedorismo, a iniciativa individual, o espaço privado, da vida privada, tudo isso passa a ser positivado quando antes era uma coisa questionada. E é importante dizer, Zacarias, acerca da motivação política que move o profissionismo, que, na verdade, a obra do Renzo de Felice, ela acaba atingindo toda a aura que existia em torno da resistência, do movimento antifascista, e que, ato contínuo, logo em seguida se dá a ascensão meteórica de Silvio pelos contos e a incapacidade histórica do Partido Comunista italiano de, depois de ter passado quatro décadas de oposição, e eu penso aqui no pós-fascismo, de ter conseguido vencer as primeiras eleições após a operação Mãos Limpas. Mas, enquanto você falava também, eu imaginava o papel positivo também que pode o revisionismo histórico trazer, como, por exemplo, a discussão sobre a resistência francesa, a ideia que existia sobre a resistência francesa, como tendo sido atuante, e as obras que acabaram mostrando que a resistência francesa era menor e mais colaboracionista, a França da ocupação nazista era mais colaboracionista do que se podia imaginar. Mas, eu gostaria, então, que você caracterizasse essa mudança, esse salto qualitativo no sentido inverso, em direção ao negacionismo. O que define o negacionismo nos tempos atuais? se o revisionismo tem essa legitimidade da academia e de não ser um atentado contra a verdade histórica, contra os fatos, é uma interpretação que é questionável, ninguém que seja chamado de revisionista gosta. É preciso dizer só uma coisa em relação ao revisionismo. Há um revisionismo positivo, que é o único revisionismo na história. O revisionismo é um fenômeno do pós-segunda guerra mundial, mas o único revisionismo que é tido por positivo na história, nesse sentido de ser uma boa revisão, e que a corrente historiográfica se reivindica revisionista, mas positivamente, e termina entrando para a história como um revisionismo positivo, é na historiografia norte-americana sobre a União Soviética, porque se construiu lá nos Estados Unidos a sovietologia, e a sovietologia que inspira historiadores, politólogos, estudiosos da União Soviética e que, vez por outras, retornam à Revolução Russa, os sovietólogos são essencialmente autores que se preocupam com o regime soviético nos marcos da Guerra Fria, para fornecer o Departamento de Estado norte-americano de informações sobre o regime soviético, sobre o humor da população, sobre as características daquelas experiências históricas ali, e para alimentar também uma perspectiva anticomunista na América Latina e no Ocidente como um todo. Então, a sovietologia que está vinculada ao Departamento de Estado, boa parte desses historiadores, desses politólogos, além de serem historiadores acadêmicos, estão também ligados ao Departamento de História, ao Departamento de Estado norte-americano, para fazer esse papel, esses estudos aí foram enfrentados, contestados por uma escola historiográfica da década de 60, que nos Estados Unidos surge na academia também, que tem uma reivindicação do marxismo, ou seja, são historiadores acadêmicos e marxistas que produzem uma releitura da União Soviética a partir da Revolução Russa, que necessariamente não liga a Revolução Russa ao estalinismo. Então, essa visão da sovietologia, que depois, inclusive, se alimenta das teses do totalitarismo, especialmente da Hannah Arendt, que estava vivendo nos Estados Unidos nessa época, que publica as origens do totalitarismo nesse período aí, no final da década de 40, e na década de 60, esses autores, eles estudam... Que foi uma obra que alimentou a Guerra Fria, né? Exatamente. Uma obra que nasce no contexto da Guerra Fria é animada pela Guerra Fria e que depois alimenta a Guerra Fria. Mas veja que nem Hannah Arendt naquela altura, quando escreve esse livro no final da década de 40, ela diz que o estalinismo e a Revolução Russa são a mesma coisa. Ela não compara Lênin a Stalin. Ela não diz isso. Embora a sovietologia faça isso. Uma das teses revisionistas mais importantes quanto ao assunto é a tese da continuidade, é a ideia de que o estalinismo é filho direto da Revolução Russa, filho direto da Dilene. E essa historiografia revisionista dos anos 60, que é a única positiva, são historiadores que fazem uma revisão adequada da história. Isso tudo, inclusive, nos arquivos soviéticos e eles vão demonstrar que, além de não ser uma coisa vinculada à história de fato, não há uma orientação que diga isso, que Lênin antecede a Stalin, Stalin é o seu continuador, há outros elementos que são também importantes para a sovietologia, a tese de que a Revolução de Outubro foi um golpe no curso da Revolução, isso não se comprova pela história. Um dos autores mais importantes desses, que tem alguns artigos traduzidos para o Brasil, embora o seu trabalho mais importante não tenha sido traduzido para o Brasil, que é Revolution Contra Revolution, Kevin Murphy. O Kevin Murphy tem esse trabalho, Luta de Cláss numa fábrica metalúrgica de Moscou, ele estuda logo antes da Revolução Russa, durante a Revolução Russa, um pouco depois da Revolução Russa e o período do Stalinismo. E Murphy, que é um historiador de mão cheia, porque faz um trabalho empírico com muita competência, com hipóteses muito sofisticadas, ele sustenta a tese de que a Revolução Russa foi um processo de massivo, de massa, que o Partido Bolchevique foi parte da Revolução Russa, mas não é a agência principal da Revolução Russa, porque a agência principal da Revolução Russa são os trabalhadores que estão nas fábricas, eles estudam uma fábrica específica, uma fábrica metalúrgica de Moscou, para dizer isso. E o Kevin Murphy está em uma corrente, parte de uma corrente historiográfica, que tem Alessandra Rabinovitch, Lars Lee, Stephen Cohen e outros autores muito importantes sobre a Revolução Russa. Então, esse é o único revisionismo que é um revisionismo positivo, mas no sentido adequado do termo, é uma bela revisão da história. Confesso, Zacarias, que eu sou muito simpático, a gente não vai discutir isso aqui, o objetivo da discussão não é essa, nem os dois que eu vou citar agora foram historiadores, são historiadores, mas eu tenho grande simpatia por um revisionista e um renegado, estou fazendo referência aqui a Berstein e Kautz, mas eu gostaria que a gente fizesse uma passagem agora ao Brasil e às discussões sobre o golpe de 64. Durante muito tempo, quando se falava de golpe, se designava o golpe de 64 como golpe militar, a ditadura militar, e a partir de um determinado momento se inaugura uma polêmica, uma discussão, uma discussão revisionista, que acaba desaguando na ideia de um golpe civil-militar, de uma ditadura civil-militar, no curso dos debates se apresenta uma outra proposta, uma outra tese de que, na verdade, o que teria ocorrido teria sido um golpe empresarial-militar e uma ditadura empresarial-militar, só que, mais recentemente, essa discussão, que foi uma discussão historiográfica, acaba desaguando na ideia de que não teria ocorrido um golpe e começa a se usar a expressão movimento. Movimento de 64, acho que o auge desse deslocamento se dá com o discurso, com a fala do ministro do STF, Toffoli, inclusive cita um dos principais responsáveis pela ideia de um golpe civil-militar, de uma ditadura civil-militar, que foi o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, filho. Então, eu queria, Zacarias, que você agora analisasse a importância dessas discussões sobre 64, a revisitação ao que foi em 64, o golpe de 64 e a ditadura em 64, até um momento limite, que é esse, de ir no bojo da ofensiva da extrema-direita bolsonarista e da defesa da ditadura a transformação de 64 em alguma coisa quase asséptica, em movimento. Por favor, Zacarias. Isso. no Brasil, o tema que move o debate sobre o revisionismo é exatamente em 64, não é à toa. E esse movimento em torno do revisionismo é também a porta de entrada do negacionismo. Veja, o que é exatamente o revisionismo sobre o golpe de 64? Nos primeiros 20 anos desde o golpe de 64, ou seja, entre a década de 60 e o início da década de 80, todos os estudos sobre 64 e sobre o regime que sucede ao golpe de 31 de março de 1964 são estudos muito críticos. Não há exatamente uma historiografia, porque não havia a modalidade, já estava surgindo, mas não tinha chegado ao Brasil, a modalidade que hoje nós chamamos de história do tempo presente. Então, os historiadores são muito resistentes em estudar temas muito próximos de si. Quem desenvolve os ali sobre sobre o 64 são, sobretudo, sociólogos e politólogos. Para citar alguns, o Otaviani, o Florestan Fernandes, que publica a Revolução Burguesa no Brasil em 73, não fala de acontecimento em si, ele fala de um contexto mais amplo, mas o seu estudo está inscrito nessa perspectiva muito crítica sobre o golpe de 64, e outros estudos que se associam a essa perspectiva. O Luiz Alberto Muniz Bandeira é muito importante porque ele é acontecimental, ele é um historiador, mas não é um historiador acadêmico, não é da academia, é um diplomata que publica o seu livro sobre o governo de Angular e o golpe de 64. É muito a partir das leituras dele, ele foi um militante da Polope e alguém que tem uma relação com o frotiquismo ali e naquela altura tem muita simpatia por Brizola, que foi vítima direta do golpe de 64. Então, todos os estudos que surgem ali nos primeiros 20 anos são muito críticos do golpe. E esses estudos chegam a uma melhor síntese, se eu posso dizer assim, em 1981, quando René Armandreifus, que é um historiador e cientista político uruguaio, que estudou, fez o seu doutorado em Glasgow na Escócia e que está no Brasil, publica o livro dele, em 1981, em 1964, a conquista do Estado. Até esse ano aí, apesar de crítico, todos se referiam ao golpe de 64 como golpe militar. René Armandreifus vai não apenas carregando um golpe civil-militar, como documentar o seu trabalho de modo robusto, de modo incontornável, a quantidade de material que ele relaciona no seu livro, é impressionante, demonstrando que o 31 de março de 64 é a culminância de uma conspiração que desenvolveu setores da burguesia brasileira associadas ao capitalismo internacional. É uma burguesia que já tinha sido percebida por Florestan Fernandes com essa disposição contra a revolucionária, por ter chegado atrasada a sua própria revolução e, por isso, desenvolver características autocráticas, como Florestan Fernandes dizia. Florestan Fernandes não trata exatamente do golpe de 64, mas o Dreyfus, sim, ele diz isso. Então, ele enxerga essa burguesia completamente independente e assecla do capitalismo internacional. E um golpe que não envolveu apenas aspectos coercitivos, mas também todo um trabalho sobre a expiriação gramistiana, todo um trabalho de convencimento ideológico, de uma disputa no campo da luta por hegemonia, da disputa sobre o nosso. Ele chama de elites orgânicas, as elites orgânicas do capital que são associadas ao imperialismo norte-americano e essas elites orgânicas assumem a tarefa de disputar, muito antes de 64, disputar essa hegemonia que estava dominada pelos trabalhadores, pelos movimentos populares, pela esquerda, pela ebulição que era o Brasil em fins da década de 50 e início da de 60. Ele era realmente um país em ebulição, em transformação profunda, mas não era um país que vivia uma situação revolucionária que caminhava para o comunismo. É importante dizer isso porque a tese dos revisionistas e depois dos negacionistas é que o Brasil ia virar uma Cuba, e não é verdade, não havia elementos para isso, mas era um país que se transformava, que estava no caminho gramistiano nacional popular, porque o campo estava se chegando para a cidade, se fazendo enxergar, exigindo ser enxergado, não admitia mais essa invisibilidade, a cultura, o cinema novo, o teatro de arena, toda a movimentação que existia na década de 50 e 60 apareceu para essa elite orgânica, essa burguesia associada como uma grande ameaça, e eles simplesmente começaram a desenvolver a tarefa de disputar essa hegemonia, e aí eles constroem um complexo, o complexo IPEZ-IBAD, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e a partir desse complexo IPEZ-IBAD, que tinha uma fachada, uma fachada legal, que era supostamente desenvolver estudos, o objetivo fundamental do IPEZ-IBAD, comprovado por Dreyfus, era infiltrar essa burguesia, esses intelectuais orgânicos em diversos setores, e essa burguesia infiltrada em diversos setores, esses intelectuais orgânicos infiltrados em diversos setores, desenvolveram a conspiração ativa durante dois anos contra João Goulart, até que culmina no golpe de 64. Então, essa tese é a síntese de toda a crítica dos estudos nos 20 anos depois do golpe. A década de 80, Marco, é um pouco daquilo que a gente estava falando aqui. No mundo, sopram os ventos conservadores por causa da crise do leste europeu, da crise do socialismo real, não obstante, o Brasil venha vivendo uma abertura. Então, o Brasil é um país muito paradoxal, porque está saindo de uma ditadura, a ditadura esgota às suas possibilidades, estamos vivendo o período de transição, a transição lenta, gradual e segura, comandada, conduzida pelos militares, mas em um ambiente de muita tensão na década de 80. E esse ambiente de tensão convive com o mundo caminhando para a direita. Esse ambiente de tensão que permite, paradoxalmente, que enquanto o mundo caminha para a direita, o Brasil coloca no segundo turno da eleição o Partido dos Trabalhadores com um operário metalúrgico que tinha acabado de sair das greves, que tinha sido preso nas greves, que foi Lula em 1989, com um projeto que era um projeto democrático popular, muito mais radical do que os projetos que vieram em seguida, o projeto de Lula em 89. Então, esse país de paradoxos, ele também comporta um movimento na intelectualidade, que é muito mais cosmopolita. Então, o Brasil está muito voltado para a esquerda, mas a intelectualidade está aberta aos ventos do exterior. E os ventos do exterior que sopram positivamente no sentido da renovação do mercado editorial, das novas correntes historiografias que chegam aqui, a corrente da história cultural, aí vem Foucault, aí vem os estudos pós-estruturalismo que se desenvolve ali na década de 70 e 80, vem a historiografia norte-americana, então, esses ventos editoriais, eles sopram, eles impactam também a intelectualidade, e essa intelectualidade acadêmica, que é também parceira dessas transformações do Brasil, mas ela, nesse espaço cosmopolita, começa a questionar aquilo que tinha sido o marxismo nos anos anteriores. Então, a crise que François Fulré vive lá na época dele, a crise do De Felice Idem, é a crise que os intelectuais brasileiros também vivem, porque, claro, os intelectuais brasileiros também tiveram alguma ligação com o Partido Comunista, e o Partido Comunista está vivendo uma crise na década de 80, crise que combina no início da década, no final da década de 90, de 80 e início da de 90, na tentativa de extinção do PCB e criação do PPS. Então, essa intelectualidade daqui começa a dizer, bom, em relação à ditadura, nós só ouvimos até agora os militantes, precisamos agora saber o que os militares têm a dizer. Bom, os militares, eles já diziam isso, mas só no ambiente castrense, na caserna, nos meios militares. O que os militares diziam lá? Diziam que 1964 não tinha sido um golpe, mas um movimento para salvar a democracia brasileira de cair no totalitarismo cubano. Toda a tese que os militares diziam resumidamente era que se eles não tivessem salvado a democracia em 1964, a ditadura que viria era uma ditadura ao modo cubano. diziam nos IPMs, né? Os IPMs são fatos desse discurso. E, depois dos IPMs, isso passou a ser nos livros, porque, na década de 90, eles escrevem e publicam livros. Os livros do coronel Carlos Alberto Pilates são livros da década de 90. O primeiro livro que ele publicou, É a Verdade Sufocada, é um livro nesse espírito de fazer essa leitura de uma coisa que não foi. O próprio Orville livro, ao contrário, o Orville de 87, era uma tentativa de responder ao Brasil nunca mais. Então, os militares diziam isso na caserna e, claro, ninguém do lado de fora ouvia. Veja, era um problema os militares permanecerem dizendo isso sem ninguém fazer um contraponto. Era um problema. Mas, como parte do grande acordo pelo silêncio que foi a anistia, a Lei 6.683, de 79, que foi a lei da anistia, esse pacto pelo silêncio da anistia, ele admitiu que os militares podiam dizer o que quisessem, desde que lutassem lá na academia. E eles ficaram dizendo isso. O problema é que esse movimento, a certa altura, por causa da intelectualidade, e veja que o traço do revisionismo, o que o Fernando De Felice diz é o seguinte, nós não podemos fazer uma história do fascismo se nós formos antifascistas. Então, de algum modo, isso aparece aqui, não é verbalizado dessa forma, mas o sentimento que alguns têm é que nós não podemos fazer uma história dos militares da ditadura sem ouvir os militares. E aí, o que eles fazem? Primeiro, eles fazem um projeto de história oral dos militares, muito bem, sem problema nenhum, desde que se tem estômago para ouvir os militares e ouvir, se houver torturadores no período, o que eles têm a dizer. Tudo bem, o problema é que não se pode transformar a memória dos militares em história. Então, este, do meu ponto de vista, é o primeiro passo para o revisionismo. Primeiro, ouvir os militares, nenhum problema, é memória, mas tomar o discurso dos militares como uma história. O ponto de partida é revisionista, é dizer assim, nós não podemos só ouvir os militantes, temos que ouvir os militares, está tudo bem, mas quando os militares falam, parece que é mais importante do que o que os militantes disseram, como se eles tivessem uma posição de maior isenção em relação à ditadura que eles construíram do que os militantes tiveram. Não, não é verdade. De uma perspectiva benjaminiana, toda a história que se propõe libertadora, ela tem que partir dos vencidos. É claro que os militares se vitimizaram aí, porque eles dizem que, apesar de eles terem um campo militar, eles foram derrotados no campo cultural. Daí que surge a ideia de hegemonia, de marxismo cultural, e aí que eles começam a disputar. Então, essa discussão aí que acontece, que permite ao Dias Toffoli, exatamente no contexto de celebração da Constituição no Brasil, dos 30 anos da Constituição no Brasil, dizer que ele não vai se referir a 1964 como golpe ou como revolução, mas como movimento. Ele cita Daniel Arão Reis, e Daniel Arão Reis no mesmo dia saiu e corretamente disse que ele nunca deixou de dizer que foi um golpe de 64. Ele nunca deixou de dizer. O problema é o seguinte, é que se em Dreyfus o golpe de 64 é um golpe civil-militar e o elemento civil é a burguesia, é um componente de classe, na perspectiva de Daniel Arão não é um componente de classe. Para ele, o que Daniel Arão disse é que o golpe civil-militar se segue uma ditadura civil-militar porque essa ditadura civil-militar teve apoio do povo, porque uma parte do povo apoiou, porque o próprio golpe se espraiou por largos setores da sociedade brasileira. Zacarias, o trilha está chegando ao fim. Eu gostaria apenas de fazer uma última pergunta que é exatamente relacionada à difusão da ideia do marxismo cultural que nasce nos Estados Unidos, essa denúncia, chega ao Brasil, teve grande contribuição de Olavo de Carvalho para a sua difusão e chega ao limite de ser utilizada para desmerecer aquilo que é construído arduamente dentro das universidades, de maneira geral, em particular dentro dos departamentos de história, departamentos da área das ciências humanas. Eu queria que você, de maneira sintética, dissesse qual o mal representado pela denúncia do marxismo cultural para a universidade, na verdade, para a produção do conhecimento científico e como ela guarda em si algo, algo não, muito do espírito negacionista. Primeiro, Marco, dizer que não tem nenhuma correspondência com a realidade, não existe marxismo cultural entranhado na universidade. Esses que advogam essa tese e que uma tese popularizada é a maior parte das pessoas que falam de um marxismo cultural não tem ideia de marxismo, não tem ideia do que seja marxismo cultural, apenas reproduzem essa palavra, essa ideia que foi celebrizada por Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho escreveu na década de 90 e a ideia de marxismo cultural está também associada a um personagem que também aparece lá nos meios militares. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a ideia de gramicismo, que ele chama o gramicismo. O gramicismo é o marxismo cultural, porque Gramsci fala da mudança histórica, da perspectiva de guerra de movimento para guerra de posição. Então, Gramsci que falava da mudança da guerra de movimento para a guerra de posição, dizendo das sociedades de capitalismo mais complexo, em que o Estado, não que fosse inalcançável, mas ele era defendido por casamatas, por organismos, às vezes aparelhos privados de hegemonia, que estão sempre à frente desse estágio final de tomada do poder. Gramsci é que estava na tomada do poder. Ele morreu como um comunista, morreu preso, lutando pela revolução, morreu, foi solto, estava já debilitado e morreu em 1937. E a ideia de Gramsci termina inspirando uma leitura completamente distorcida de uma figura como Olavo de Carvalho, que passa a defender de que há o gramixismo entranhado nas instituições, na imprensa, na justiça, na universidade. E esse gramixismo, eu fui fazer uma pesquisa, não há a expressão gramixismo, só aparece uma vez na década de 80 e não tem nada a ver com a conotação que ele ganha em seguida. O gramixismo, como essa forma requintada do marxismo cultural tomado dos norte-americanos, que é, por sua vez, uma forma adaptada daquilo que os nazistas chamavam lá na década de 80 de bolchevismo cultural, que chamavam de bolchevismo cultural, é a disputa que eles travam no terreno da hegemonia, habilitando seus think tanks, habilitando seus intelectuais, nós temos que chamar de intelectuais na acepção gramixiana do termo, porque sim, Olavo de Carvalho é um intelectual orgânico da TIA, essas figuras que estão ali na Brasil Paralelo são intelectuais orgânicos, embora não tenham nenhum respeito na academia, embora não tenham conseguido acesso à universidade, se tentaram com cursos, não estão na universidade, são raríssimos os que estão na universidade, e eu suponho que não tiveram competência para isso, e por isso talvez estejam também ressentidos desse lugar que ocupam, mas fazem um papel de disputar sem nenhum pudor, sem nenhuma responsabilidade maior, para com a verdade, para com o conhecimento, para aquilo que está estabelecido, eles são exatamente aquelas figuras que no laço de Olavo de Carvalho e numa circunstância em que nós vivemos uma degradação social e moral, como dizia Gramsci, estamos vivendo um colapso, como Gramsci costumava dizer, enquanto o novo não nasceu, o novo não nasceu, e o velho, o velho já morreu, mas o novo ainda não pode nascer, e nesse claro escuro é onde nascem os monstros, e esses monstros que nascem emergem aí e têm a popularidade de intelectuais que nós, da academia, infelizmente, não podemos ter, porque nós, Marco, embora venhamos ocupando o espaço das redes sociais, é muito importante que a gente ocupe esses espaços, nós temos pudor, nosso trabalho é um trabalho sério, que exige dedicação, que exige atenção, que exige pesquisa, que exige diálogo, que exige revisão pelos pares, que exige teste, que exige refutação, que exige retorno, que exige correção, o que essas pessoas dizem não exige nada disso, então eles dizem o que querem sem nenhuma responsabilidade, vão ganhando até, e vão ganhando, acima de tudo, muito dinheiro com essa prática de disseminar essa falsidade, que é a porta de entrada de todo tipo de negacionismo, que é algo muito nefasto na cultura do país, nós vamos levar ainda algum tempo para recuperar isso que foi degradado aqui, mas o que foi degradado aqui, se está no campo das ideias muito evidente para nós, ele está no campo da materialidade, que é a crise que nós vivemos todas, essa crise combinada, e que deu circunstância a essas figuras emergirem e produzir seus absurdos e ser lido por muitos, eu digo que a verdade, ela bate nas bolhas bolsonaristas e recorcheteia, então, quanto mais a verdade está sendo dita do lado de fora dessas bolhas, mais eles têm a certeza de que eles são vítimas da conspiração do sistema, porque não é possível que Bolsonaro seja tão ruim quanto se diz, já que eles são impenetráveis, é verdade, nós temos que descobrir uma forma de penetrar para recuperar essa capacidade e reconstruir o país e pôr o país nas trilhas da democracia. Carlos Zacarias Sena Jr., historiador, professor da Universidade Federal da Bahia, que está lançando Foi Golpe, o Presente como História, e lançando uma segunda edição de Os Impasses da Estratégia, os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936-1948. Muito obrigado. Só uma coisinha aqui, Os Impasses da Estratégia, eu estou preparando a segunda edição para o ano que vem, que é o ano dos 100 anos do PCB, os 100 anos do partido que é a matriz de toda a nossa esquerda. Então, faz 100 anos eu vou lançar essa segunda edição que está em preparação no ano que vem, se tudo der certo. Termino o Trilhas da Democracia dizendo que o Brasil Paralelo não passará. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.